A palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 13 a 17 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito Para que não morra todo o que nele crer Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz O apóstolo São Paulo nos diz que devemos gloriarmos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo A cruz que era um instrumento terrível de condenação à morte Em Jesus Cristo, quando o Filho de Deus morre na cruz Ele toca na cruz, digamos assim E ela se torna instrumento de vida Na cruz de Cristo está a nossa esperança de ressurreição Está a nossa vitória Está a nossa garantia de vida verdadeira A salvação nos foi merecida Por nosso Senhor Jesus Cristo Com a sua morte na cruz E a sua ressurreição Caríssimo irmão, caríssima irmã De formas semelhantes Mas com pequenas diferenças Por quatro vezes no Evangelho de São João Existem expressões semelhantes a essa Do mesmo modo Que Moisés levantou a serpente Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Levantar, olhar para a cruz significa olhar com fé De tal forma que todos aqueles Que crerem em Jesus Cristo Encontrem a vida eterna, a vida verdadeira E a afirmação do Evangelho de São João Altamente consoladora para todos nós Deus não enviou o Seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Deus quer salvar a todos Deus quer que todos nós tenhamos A vida em plenitude E na cruz de Cristo Encontramos a misericórdia Na cruz de Cristo Encontramos o perdão Na cruz de Cristo Encontramos a reconciliação É palavra de vida eterna Encontramos a misericórdia 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 Encontramos a misericórdia